E mesmo que não dê, como você é lindo, Santos! Como você é lindo, Santos! Treme, Grêmio! Canta, Vila Belmiro! Treme, Grêmio! Canta, Vila Belmiro! Alô, varandeiros! Chegamos com mais um Varanda Futebol Debate! A varanda mais famosa do Brasil! E eu começo o programa hoje falando uma frase dita por Milton Neves. Dita e criada pelo ídolo Milton Neves. 1995, semifinal do Campeonato Brasileiro. E Milton Neves, no intervalo do jogo, Santos e Fluminense, disse... Treme, Fluminense! Canta, Paquembu! Treme, Fluminense! Canta, Paquembu! E o Santos fazia uma virada histórica, chegando à final do Campeonato Brasileiro. Hoje temos um jogo decisivo. Campeonato Libertadores da América. Quartas de final Libertadores da América. Santos e Grêmio. O empate por 0x0 classifica o Santos. Será que o Cuca vai pra cima do time do Renato Gaúcho ou vai jogar pelo resultado? Acho que o Santos tem que ir pra cima. O Santos tem o DNA ofensivo. É isso que a torcida quer ver. Agora, é um jogo de 90 minutos. Um jogo de estratégia. Um jogo pra cardíaco nenhum botar defeito. É o jogo do ano do Santos Futebol Clube, que tem muita chance de chegar mais longe na Libertadores da América. O Cuca tem dois problemas. Parar na direita, que sentiu uma contusão no último jogo. E Jobson no meio campo. Duas dúvidas. Podem jogar Madson na direita ou Jean Mota no trio do meio campo. O Santos praticamente definido pro confronto de hoje contra o Grêmio na Vila Belmiro. Jogo a 19 horas e 15 minutos. João no gol. Parar ou Madson na direita. Parar ou Madson na direita. Nazaga, Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Felipe e Jonathan na esquerda. Volante é o Alisson. Sandri, o segundo meio campista. E o trio do meio campo formado por Jobson ou Jean Mota. No ataque, três atacantes. Marinho do lado direito. Lucas Braga do lado esquerdo. E Caio Jorge é o centroavante. Vamos torcer para que o Caio Jorge balance a rede do Vanderlei. Volto a destacar um ponto importante. O Santos precisa chutar pro gol. E talvez o Jean Mota escalado pode fazer a diferença. Lembrando que o Vanderlei rebate muita bola pro meio, hein? O torcedor Santista sabe disso. Por mais que adore o Vanderlei, o Vanderlei rebate muita bola pro meio. Então, o Jean Mota chutando de fora da área. Talvez um campo até molhado por conta das chuvas em São Paulo e em Santos. Pode ser muito decisivo. O Vanderlei que solta muita bola. Caio Jorge chegando dentro da área. O próprio Marinho ou o Lucas Braga. Atenção pra esse lance do jogo. É um jogo fantástico. O Grêmio vem completo, completo, completo. Renato Gaúcho apostando todas as suas fichas no jogo de amanhã. No jogo de hoje na Libertadores da América. Que jogaço! Santos e Grêmio. 19 horas e 15 minutos. E lembrando que às 22 horas teremos o debate Santástico. Eu e o Alexandre Santástico ao vivo. Fazendo o debate desse jogo. Fazendo o pós-jogo. E falando muito de tudo que aconteceu. Esperamos que com a vitória do Santos Futebol Clube. Mais ágil que hajar. Nós estaremos ao vivo 22 horas. E ontem, no dia 15 de dezembro de 2002. Ontem completou 18 anos do título brasileiro do Santos Futebol Clube. Um momento histórico pro Santos Futebol Clube. Onde o Santos saiu da fila. Em cima do seu maior rival. Esporte Clube Corinthians Paulista. Um dia histórico pro torcedor Santista. Pra nação Santista. E eu separei um trecho. Onde Fábio Costa concedeu uma entrevista pro Varanda Futebol Debate. Falou muito daquele jogo. E o Alexandre Santástico. Que é o companheiro aqui do programa. Fez uma pergunta pro Fábio Costa. Relembrando aquele grande momento. Vamos acompanhar? Fábio Costa no Varanda Futebol Debate. O Fábio por estar participando aí com a gente desse bate-papo, dessa resenha. O Elias deu uma apertada. Eu vou dar uma maciada, viu? Em primeiro, em primeiro, o Fábio. Você, posso dizer que você, né? Você e o Robinho foram duas pessoas fundamentais naquele título do Santos em 2002. Pra mim foi um ano totalmente especial, né? Pra nós Santistas, né? Foi um ano em que eliminamos o São Paulo numas quartas. O Palmeiras caiu e ganhamos em cima do Corinthians. Foi um ano perfeito. E uma reclamação também. E uma reclamação. Porque em 2000, você tinha que ser o goleiro no lugar do Carlos Germano. Que aqueles dois gols do São Paulo você não tomaria. Tenho certeza disso. Foi um ano especial pra gente demais. Foi um primeiro jogo que eu estive dentro de um estádio de futebol. Eu tava atrás do gol na amarela ali, colado com a torcida do Corinthians. E a cada defesa tua, quando a gente olhava pro lado, o pessoal colocava a mão na cabeça e mordia a camisa. E você tava lá pra definir o nosso Santos e o Robinho decidindo lá na frente. Obrigado por ter dado à torcida do Santos tantas alegrias. E fala um pouquinho daquele ambiente, Fábio, de 2002. Aquele elenco. Como que o Leão juntou aquelas peças. Era um time que ninguém acreditava. Começamos o ano brigando pra não cair. E aí, no Sagramos Campeão, você assumiu em um momento fundamental. Que foi nas quartas de final contra o São Paulo. E eu acho que a tua liderança atrás deu muita segurança pra aquele elenco. Pra gente chegar onde a gente chegou. Conta um pouquinho pra gente, Fábio. O Santacho, eu queria primeiramente agradecer as palavras, o carinho. Queria pontuar apenas uma coisa em relação a 2000. Eu realmente tive a oportunidade de estar no Santos. De envergar o manto durante grande parte da minha vida. E isso pra mim é uma honra. Mas eu sou um cara extremamente fiel, extremamente ético. E naquela época, eu só joguei, se não me engano, acho que joguei os dois jogos no Palmeiras. Realmente joguei muito bem. E tanto a torcida como algumas pessoas da imprensa cobravam que eu fosse mantido pras finais contra o São Paulo. Mas o Carlos Germano, há pouca gente se recorda disso. Mas ele tinha saído pra ir pra seleção brasileira. E eu não achava, e como não acho, que justo um atleta que vai pra seleção brasileira voltar e não ter o lugar dele de volta. Até porque ele saiu do time naquele momento, não por deficiência técnica, e sim pra ir pra servir a seleção do nosso país. Então, eu acho que, eticamente, o treinador fez a opção correta. Fez da forma que deveria ter feito realmente. Se fosse eu também, não gostaria de perder a minha posição, porque fui servir a seleção, voltei e o jogador que entrou fez duas partidas boas. Eu acho que a gente tem que ser ético e coerente nesse sentido. Então, eu queria só apontar isso. De 2000, realmente, foi um ano de estasia pra mim, porque eu tive a oportunidade de estar chegando à Vila. Na verdade, cheguei pra ser reserva do Carlos Germano e permaneci ali durante algum tempo, porque eu acho que tudo na vida tem um tempo, tem um tempo de maturação pra que você ganhe experiência, pra que você se adapte. Eu tava saindo do Vitória. E aquele tempo de reserva, pra mim, foi importante pra eu ganhar condicionamento físico. Eu também tava tendo muitas convocações pra seleção brasileira. Então, assim, foi uma época de adaptação. E eu acho que a convivência com o Germano também foi muito benéfica pra mim. Então, o ano de 2000, apesar de ter sido um ano de extrema felicidade, também foi um ano de extrema aprendizado pra que a gente pudesse chegar em 2002 ali extremamente fortes. E acredito, e tenho plena certeza, de que só fomos campeões em 2002 porque aconteceu em 2001. Nós tivemos muitas dificuldades, tivemos uma mudança gigantesca de gestão, da forma como o clube era conduzido. Até porque a gente vivia, realmente, naquele momento, uma dificuldade financeira grande. E aí se apostou nos jogadores da base e, graças a Deus, deu super certo. Porque até esses dias a gente tava conversando, tava conversando com alguns meninos daquela época, que hoje já são todos senhores. O Alberto estará com a gente amanhã, hein, Fábio Costa? O Alberto é um cara espetacular. Eu te falei com o Alberto, tem um tempinho atrás aí, e com outros a gente acaba mantendo um pouco mais de contato, mas a gente tá sempre se falando. O Alberto é um cara extremamente importante pela experiência, por tudo aquilo. E aí eu queria fazer um adendo em relação ao comentário do Alexandre. Realmente foi um ano difícil, porque eu me lesionei. E no treinamento, praticamente não joguei o campeonato, joguei só a fase final. E as pessoas falam muito de mim, né? Falam, realmente, eu fiz uns oito jogos finais ali, realmente, muito bons. Contra Grêmio, São Paulo e Corinthians, seis jogos ali, muito bons. Inclusive, tava voltando de seis, cinco, seis meses de lesão. Então, realmente, pra mim, foi um momento muito especial. Mas todo mundo se esquece do Júlio, né? Quem levou parte do campeonato foi o Júlio, o Júlio e o Rafael, que foram os goleiros que jogaram. E a gente brasileiro, infelizmente, a gente tem essa predisposição, né? De lembrar só dos que marcaram mais. Mas eu acho que pra gente ser campeão, foi porque tínhamos realmente um grupo muito coeso. Aquele costumo brincar que viajar com aquele grupo era... Você tinha que viajar com advogado, porque era a sandália dentro de avião que voava. Era o travesseiro... Cara, era uma... Era uma confusão. É sério, tô falando sério. Tinha dia que dava confusão no avião, porque os meninos jogavam o travesseiro, jogavam a sandália e eles não tinham... Apesar do leão, né, Fábio? Apesar do leão achar que era ele que mandava. O leão mudou. Esses meninos mudaram o leão, né? Eu escutei algumas entrevistas do Emerson Leão. Inclusive, tem pergunta do leão daqui a pouquinho pra você, viu, Fábio Costa? Eu sei que em alguns momentos tiveram alguns estranhamentos. Mas os meninos mudaram o Emerson Leão? Cara, eu acho que cada um ali deixou... Aprendeu um pouco com um e deixou um com o ensino um pouco com o outro. Acho que pra todo mundo. O leão era um cara... Se não fosse um treinador como o leão, não seguraria aquele grupo, cara. Realmente, o grupo era extremamente... Só tinha menino, só tinha o tio Diego com 16. Eu acho que o mais velho era o Alberto, que tinha 25, 26. Ou o Robert, eu acho que tinha 26, 27, alguma coisa assim. 28, alguma coisa assim. Mas era todo mundo abaixo de 30 anos. Não tinha ninguém acima de 30. Então, era essencialmente um grupo de meninos. Então, eles não tinham noção. Você não tem noção do que é sandália roubando dentro do avião, jogando sandália no outro, jogando travesseiro. Os caras acordavam o Tchê, botavam canudo dentro do nariz do Tchê. Mas era uma confusão. Então, assim, eu acredito que aquele grupo realmente foi um divisor de águas na história do clube. O Santos já não conquistava títulos há 18 anos. E ter a possibilidade de juntar tanta gente boa, tanta gente de qualidade, num grupo jovem, realmente foi um presente de Deus ao Santos. Porque saíram grandes jogadores dali. E os outros jogadores que não eram, talvez, considerados acima da média, foram jogadores extremamente importantes. Por exemplo, o Alberto não era um jogador considerado a vedete do time. Na verdade, o nosso time não tinha vedete. O Robinho veio se destacar nos últimos jogos. Fez grande campeonato, mas ficou marcado pelas pedaladas no último jogo. Então, assim... Fábio, e o Alberto? O Alberto estará com a gente amanhã. Alô, torcedor Santista, hein? Alberto, campeão pelo Santos em 2002. No Fábio Costa, relembrando muito 2002. Que bacana, hein? Um grande abraço pra Fábio Costa. 18 anos daquela vitória histórica contra o maior rival do Santos Futebol Clube, Esporte Clube Corinthians Paulista. Que coisa linda. Eternas pedaladas do grande ídolo Robinho, que vive agora um momento delicado na sua vida pessoal, mas que nunca deixará de ser ídolo do nosso eterno... Do nosso amado Santos Futebol Clube. Varandeiros, a nossa torcida pra hoje. Pra que o Santos Futebol Clube passe pelo Grêmio. E o Santos Futebol Clube possa chegar à semifinal da Copa Libertadores da América. Encontro marcado, 22 horas, com o debate Santástico. Eu e Alexandre Santástico fazendo um bate-bola, tudo sobre o jogo, os comentários dos melhores. Os piores do Santos Futebol Clube. Esperamos de uma grande vitória na Vila Belmiro. Um grande abraço pra vocês e até as 22 horas ao vivo na nossa live. Valeu, galera! Um grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau!